Fala galera, beleza? E aí, comprou uma Lander 2023 ou uma XRE 2023? De cara eu já vou dar a minha opinião que eu optaria pela Lander 2023. Eu já tive duas XRE, uma 2003 que eu comprei zero na casa e tive uma 1415 que eu comprei com 8 mil quilômetros rodados. E eu vou falar o porquê hoje eu optaria pela Lander. Galera, a primeira coisa é no preço, né? Vocês estão vendo aí que a XRE está de 3, 4 até 5 mil reais mais cara do que uma Lander 2022 ou 23. Ela está mais cara, tá? Tanto a XRE 2022 quanto a 2023 ela fica de 3 a 4 mil mais cara do que a Lander. Por esses 3 a 4 mil, eu equipo a Lander, tá? Ainda faço um passeio com a patroa aí, de boa, no final de semana, tá? E olha lá que ainda sobrou uma merrequinha. Passeio pequeno, é claro, de 500, 600 quilômetros aí, tá? Um final de semana aí, tá? Ou até pode até sobrar mais. O primeiro motivo é esse, tá galera? O outro motivo, esses motivos que eu estou falando agora aqui, os primeiros, são os que eu coloco mais na balança, que pesa mais, ser mais grave. Só lembrando, tá galera? A XRE é uma moto mais potente, tem mais tecnologia, ela vem com ABS na dianteira e na traseira. E a Lander só vem com ABS na dianteira. Sem falar que ela tem 4 a 5 cavalos mais do que a Lander, tá? E é uma moto maior, ela é uma moto mais... Eu diria que na categoria de 300 cilindrada aí, eu acho que ela é uma das motos mais bonitas que a gente tem hoje no Brasil. Se não for, tá? Então vamos lá. O outro motivo, o que é que é? É a questão das revisões da XRE 300, tá galera? Apesar dela ter feito essas mudanças todas lá no cabeçote, na válvula, na vela ali, sei lá o que mais dizem que fizeram aí, mas você não pode passar da data das revisões dela. Não passe as revisões dela da data, tem que ser em cima da linha, porque se você não ficar em cima da linha, simplesmente ela vai dar o mesmo problema que as anteriores. Ah, não dá não? Dá sim, pesquisa aí no YouTube aí que você já vai ver gente com problema aí de moto 2019, 2020, tá? Então as revisões da XRE tem que ser em cima da linha. Eu vou falar de cara, eu não gosto desse motor da XRE por causa desse sistema de partilhamento de válvula. Eu não gosto, eu tive uma 2013, zero, e comprei uma com 8.000 km, 14.15. Com essa 14.15, eu rodei 8.700 km de uma vez só, tá? Fui do Tocantins, passando por Paraguai, Uruguai e Argentina. Fui e voltei. Mas, quando chegou lá, eu fiquei, eu vim embora mais cedo na sistemática com medo da moto de algum problema no cabeçote, porque de vez em quando ela estava dando um apagãozinho, tá? Então, esse aí é o motivo. Enquanto existir esse motor aí, com esse sistema aí, esse sistema aí de partilhamento aí da XRE, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não me sinto seguro tendo essa moto comigo, apesar dela ser uma moto excelente, mas você sempre fica naquela. E se? E se? Então, esse aí é o segundo motivo aí que eu prefiro a Lander. A Lander, qualquer mecânico mexe. Qualquer mecânico, você vai e mexe. Eu morava numa cidade menor do interior do Tocantins, com 200 mil habitantes, e eu tinha uma certa dificuldade em achar um mecânico pra estar mexendo na minha XRE, tá? E quando eles mexem, eles botam uma certa dificuldade, querem cobrar mais caro, não são todos que sabem mexer, que sabem fazer o partilhamento delas, e é desse jeito aí. Então, esse daí é outro motivo que faz eu escolher a Lander 2023. Outro motivo que faz eu escolher a Lander 2023, na questão do segundo da moto, tá? A Lander é menos visada um pouquinho pra roubo, porque a XRE, a XRE tem mais saída, tá? A aceleração dela, par fuga, é por isso que a galera aí que faz as malandragens gosta da XRE. E principalmente, se você morar no Rio ou São Paulo, tá? E o seguro da Lander é mais barato um pouquinho, até por causa do preço, né? Então, esse aí é outro motivo aí que faria eu escolher a Lander e não a XRE. Galera, e assim, só lembrando, teve uns anos atrás aí que a XRE foi uma das motos mais roubadas no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Acho que até por isso o seguro dela é lá em cima, tá, galera? E assim, a XRE é muito mais confortável do que a Lander, tá? O banco dela é... Ó, não vou dizer que dá de 10 porque não dá, mas ele deixa o banco da Lander lá atrás. Só que é igual eu tô falando, tem várias coisinhas que vai deixando a... Eu sinto uma dor no coração, sem brincadeira, por ver aquela moto bonita, bacana demais, mas quando eu lembro dessas coisas da XRE, me entristece. A vontade é tão grande de ter ela, mas quando eu lembro que o partilhamento tem que ser em cima, tudo isso aí, esse valor mais caro, aí eu já vou me afastando. Ela é uma moto mais potente, que dá um pouquinho mais essas coisas dela aí, me deixa com dor no coração. Outro motivo aí que não... E outra coisa assim, galera, a XRE tem problema também, tá? Jazinho vou falar nele, só que pra mim é assim, os problemas da Lander é pequenininho. Se for botar os problemas que podem dar, ou as dores de cabeça que a XRE tem, é bem maior, tá? Então, tipo assim, a XRE macia uma moto bacana, bonita demais. Ela já tem uns defeitos agora, que eu vou falar dos menores aí. Um deles é aquela questão, que é os problemas da Honda, da Broz, da XRE 190 e da 300. Sentou um garupa ali, ela parece que vai empinar. Parece que ela quer voar, entendeu? E aquilo dali deixa a moto, assim, meio capema, velho. Eu não gosto daquilo dali. Só que esse não é o motivo, principal de eu não comprar uma XRE. Eu já falei aí, tá, galera? Lander, tem problema? Tem. Os retentores aí que vêm vazando, né? Só que isso aí é um probleminha desse tamanzinho, se for comparado com o valor da XRE, com as revisões da XRE que tem que ser em cima. Lander pode passar mil, dois mil, três mil, você não vê problema de cabeçote em Lander. Outro problema da Lander, o cubo, tá, galera? O cubo é problema. Eu vou mostrar o cubo da minha cross aqui, que particularmente os dois é muito parecido, tá? Que com 14 mil deu problema. Só que eu gastei 500 reais, tchau, não deu mais problema. Isso é igual eu tô falando. Tem que dar uma olhadinha no YouTube aí sobre o problema na XRE 2020, 2021, tá, galera? Tem sim, tá? Então, essas aí são coisas que eu me importo bastante, tá, galera? Então, a Lander hoje é uma moto muito versátil, entendeu? O ruim dela, porque só tem 20 cavalos, 21 cavalos, igual a XRE 300 tem 25. É uma diferença até boa nisso aí, tá, galera? Só que a XRE é muito mais visada pra roupa. Então, assim, galera, isso é uma questão pessoal minha, tá, galera? Isso aqui é minha opinião, tá? Eu já tive duas XRE. Eu mostrei na foto pra vocês aí. Quer uma moto mais potente? Não se importa de ter que estar em cima com as revisões em dia, o tal do partilhamento da XRE. E se você morar numa cidade do interior e ter um pouquinho mais de dificuldade pra achar mecânico e até mais caro pra mexer na XRE, se você não se importar com isso aí, vai de XRE. Se você tiver um pouquinho melhor de bolso, quer uma moto mais bonita com ABS na dianteira e na traseira, um pouquinho mais de tecnologia, design, uma moto mais bonita, vai na XRE. Agora, se você se importa com isso aí, mora numa cidadezinha lá do interior, eu ia de Lander, tá, galera? Eu ia de Lander com certeza. Não deixaria de comprar uma Lander pra comprar uma XRE, não. A Lander, qualquer mecânico, mexe. Com mais facilidade. Pode passar mil, dois mil, da revisão dela aí. Não vai ter problema de apagão, de... Que pode dar no cabeçote, tá? Porque tá aí no YouTube. Não sou eu. Tô passando o que tá no YouTube aí. Galera aí de XRE. Eu não sou fanboy de Amarra, de Lander, de qualquer marca, não. Pra mim, o que eu tô passando aqui é a realidade, tá, galera? Pra mim, quanto mais marcas de motos vierem, melhor. Agora, a realidade, o que acontece, eu já tive as duas XRE, eu vou estar passando pra vocês aqui, tá? Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, comenta aí qual das duas você prefere de por que você prefere a XRE ou a Lander. A minha opinião tá aí. Eu quero ver a sua agora aí.